Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e a gente pergunta cadê as novas parcelas, quando será definida as novas parcelas, essa nova prorrogação novembro e dezembro, o novo Auxílio Brasil de fato vai chegar agora para o final do ano, são muitas perguntas, nesse vídeo quero falar para você uma notícia que saiu sobre uma nova data, é que vai ficar para a próxima semana, o prazo agora é maior, o novo Bolsa Família, o parecer dos debates, a definição sobre esses precatórios só será votado na semana que vem, o governo tem todo o tempo, as pessoas podem esperar, as pessoas podem aguardar, mas é aquela coisa, tem que ser com ordem e decência, a votação não pode ser rápida, porque as pessoas parecem até que vão passando bem, e isso não é a realidade, o governo está demorando a definir isso, mas a culpa de quem é? É do Congresso que está retardando, como se estivesse procurando alguma brecha para fazer com que essa lei caducasse, mas nem lei, é ainda, o Auxílio Brasil é só um papel, é só um projeto, ainda não está valendo. Qual o interesse? Por que que o governo não define? Por que que o Congresso não coloca isso em pauta? Não é prioridade? Qual a prioridade nesse momento? A pandemia e as pessoas estão aguardando o resultado. Como é que você está? Tudo bem? Vocês lembram daquele programa que o ministro Paulo Guedes vinha falando, que ia empregar jovens de 18 a 29 anos, o tal do BIP e o BIC? BIP e o BIC, são dois benefícios, o governo pagaria 300 reais, a empresa onde esses jovens iriam trabalhar durante um ano, iriam fazer um curso, pagaria mais 300, ou seja, 300 o governo com 300 da empresa daria 600 reais, 2 milhões de empregos. Cadê? Perguntei isso em vídeos anteriores, nada, nada, nada foi definido. Isso é para quando, hein? Para 2022? Ou só para 2023? Com o presidente Bolsonaro eleito ou um novo presidente? Pode ser Lula, pode ser Datena, pode ser Ciro Gomes, enfim. Cadê os empregos? Dois milhões de empregos o governo vinha falando, o ministro Paulo Guedes vinha falando sobre isso, que estava já com algumas empresas, inclusive, já interessadas e estava pronto para anunciar. Cadê? É indecisão atrás de indecisão. Bora trabalhar, gente? É o seguinte, essa informação aqui é delicada. O novo Bolsa Família, ou seja, o Auxílio Brasil, parecer, ou seja, os debates sobre esses precatórios só será votado na semana que vem. A comissão especial da PEC dos precatórios, a PEC que é a proposta de emenda à Constituição, a PEC nº 23, barra 21, que trata desses precatórios, fará uma reunião na próxima terça-feira, dia 19 de outubro, terça-feira, dia 19 de outubro, para votar o parecer do relator, que é o deputado Hugo Mota, lá do estado da Paraíba. A saber, a votação está marcada para as 14 horas, mas o local ainda não foi definido. O parecer foi apresentado no último dia 7, estava previsto para acontecer essa semana, não aconteceu, e agora uma nova data. Será que, de fato, vai sair a definição desses precatórios, terça-feira, dia 19? Mas aí houve um pedido de vista e adiou a votação. Eita, pedido de vista, hein? Em cima da hora. Eu lembro que essa medida é para viabilizar o novo Bolsa Família, para definir a questão do Auxílio Brasil. O substituto de Mota altera o texto original do governo para conciliar o pagamento dos precatórios, de forma a não inviabilizar ações governamentais, com os interesses de quem tem dinheiro a receber. Entre as ações está a implementação do Auxílio Brasil no programa social, no qual o governo federal vem trabalhando para substituir o Bolsa Família, para tentar substituir. Nesse sentido, o relator retira da PEC a proposta inicial de parcelamento em 10 anos dos precatórios e valores muito altos. Abre aspas, o que é que foi dito? Não concordamos com isso. Queremos que se deem soluções para que não se gere estoque, mas que estados, municípios, empresas e pessoas não sejam prejudicados, Ressaltou o deputado ao apresentar o parecer. Assim, no lugar do parlamento, Hugo Mota, o deputado lá da Paraíba, sugere um teto para o pagamento de precatórios, obedecendo o crescimento do país ano após ano e priorizando os pequenos credores, que são em maior número. Portanto, pela correção proposta, vinculada a valores de 2016, quando foi criado o teto de gastos do governo, o limite para os precatórios será de aproximadamente R$ 40 bilhões em 2022, ou seja, próximo ano, quando o Executivo previa que os valores totais dos precatórios somariam cerca de R$ 89,1 bilhões. Eu lembro que o Auxílio Brasil é o plano do governo para solucionar a questão dos precatórios e viabilizar o novo Bolsa Família, que é batizado de Auxílio Brasil, como já mencionado, com benefício médio que hoje está estipulado em cerca de R$ 300,00. O presidente Bolsonaro vem ventilando um valor maior, R$ 400,00, e aí, nesse valor sendo R$ 300,00 ou R$ 400,00, valor médio por família, há um custo total próximo a R$ 60 bilhões por ano. Eu lembro que atualmente a verba do programa é de R$ 35 bilhões, então praticamente dobraria, vai para R$ 60 bilhões, quase o dobro. As informações vêm direto da Câmara de Notícias, ou seja, são informações oficiais, dia 19, terça-feira, está previsto aí a definição para tentar definir essa questão desse novo programa Auxílio Brasil. Repito, são precatórios, caso o Congresso aprove esses precatórios, próxima terça-feira, dia 19, será dado um grande passo, só que mesmo definindo os precatórios, ainda será insuficiente para dar aumento no novo Bolsa Família. Por quê? Porque antes do dia 7 de setembro, ia ser liberado quase no seu total, ou seja, quase R$ 90 bilhões. Depois do dia 7 de setembro, que o presidente Bolsonaro tinha falado, tinha reclamado de alguns ministros, enfim, houve toda aquela repercussão, agora o Conselho Nacional de Justiça, que o presidente é presidente também do Supremo, o Fux, e outros técnicos, outros ministros, enfim, eles agora usaram essa questão de liberar uma parte dessas dívidas, desses precatórios para as pensões e também para os aposentados. Ou seja, já não vai esse valor de quase R$ 90 bilhões para, no valor integral, para aumentar o novo Bolsa Família. Vai ser dividido, pensões, aposentadorias e o que sobrar vai para o aumento do Bolsa Família, por isso que é insuficiente. Aí entra para se juntar ao IOF, que o governo, por exemplo, Bolsonaro assinou a medida provisória, que já está valendo há mais de duas semanas, que é arrecadar cerca de R$ 2,14 bilhões do IOF. Só que ainda é pouco mesmo, juntando com a sobra desses precatórios. Por isso vem outra questão. A questão que é aprovar uma verba fora do teto de gastos, fala-se em cerca de R$ 30 bilhões. O Congresso está atrasado e aí gera outra tensão. Como vai ficar isso? É ter tempo, é esperar, é aguardar. É lamentável isso. Vocês lembram que eu venho falando aqui que o presidente Bolsonaro, ele disse durante um evento, uma igreja evangélica em Brasília, ele falou que chora sozinho no banheiro e que a sua esposa Michelle Bolsonaro nunca viu. Ele falou isso, eu fico pensando aqui, porque todos nós pensamos que o presidente, o governo que está, pode ser Bolsonaro, já foi Lula, já foi Fernando Henrique, já foi Michel Temer, a gente pensa que quem manda é o executivo, é o presidente Bolsonaro. Mas, lamentavelmente, essa não é a notícia verdadeira. Quem manda, na verdade, é uma divisão. O Congresso, olha, o que o presidente aprovar ou vetar, o Congresso pode tentar vetar. Vocês estão entendendo? Então, mesmo que o presidente vete algum projeto, aí o Congresso se reúne e decide derrubar o veto do presidente. Vocês estão entendendo? Então, na verdade, o presidente não manda. O presidente precisa de ter apoio do Congresso. Quando tem o apoio do Congresso, que o presidente vetar ou aprovar, com o apoio do Congresso, é válido. Mas, se o presidente vetar ou aprovar algum programa, algum projeto, sem o acordo ou sem o apoio do Congresso, o Congresso simplesmente pode se levantar e dizer, não, vamos vetar isso aí. A gente não aprova. Ou seja, o presidente não manda. Vocês estão entendendo aí? Quem manda no governo, quem manda Congresso e presidente. Congresso e presidente. Se os dois não estiverem na mesma harmonia, na mesma sintonia, não funciona. Por isso que tem muita gente que diz, ah, o presidente deveria fazer isso, privatizar a Petrobras. Ah, o presidente já poderia autorizar a prorrogação mais dois meses. Ah, o presidente já poderia... Gente, tem que deixar clara uma coisa. Precisa da definição também do Congresso. Nesse momento, o Congresso é que está com esse projeto. Tem o Vale Gás, que a Câmara aprovou e o Senado está analisando, não definiu ainda. Olha, se o Senado aprovar o Vale Gás, uma ajuda de R$ 100 aos beneficiários do Bolsa Família, esse projeto vai para o presidente Bolsonaro. O presidente é que vai decidir se veto ou aprova. Pelo andar da carruagem, ele deve aprovar. Porque é para ajudar a população. Uma ajuda de R$ 100 de Vale Gás aos beneficiários do Bolsa Família. Ok? Prorrogação do auxílio emergencial. O governo pode querer fazer a medida provisória. Ele pode fazer isso. Mas precisa também do apoio do seu ministro Paulo Guedes para saber de onde a gente vai tirar esse dinheiro para pagar uma prorrogação. O ministro Paulo Guedes precisa de outras liberações, outras definições. Porque o governo diz que está no vermelho, por isso que precisa de um valor extra, que eles chamam de extra, fora do teto de gastos. Quem é que pode aprovar isso? O Congresso. Vocês estão entendendo? Então, sempre o governo vai precisar do Congresso. Por isso que está esse lenga-lenga, essa demora. A questão é, tem que ter harmonia. E para ter harmonia, o presidente tem os seus deputados, que fazem parte da base de apoio, e tem o pessoal que é do contra, que é a oposição, que vota sempre contra o governo. E aí vem uma ala chamada centrão. Esse centrão, como tem muitos deputados, pode fazer a diferença no peso da balança. Mas o centrão só vai quando tem apoio, quando tem troca de cargos, enfim, quando libera uma verba para a sua prefeitura, para o seu Estado, para os seus deputados, que é isso. E esses são os centrão. Só que o governo, mesmo com o apoio do centrão, ainda está indefinido, está seguindo essa indefinição de acelerar a aprovação de uma possível prorrogação, de um novo auxílio ao Brasil, se vai continuar o Bolsa Família ou não. Então, a questão do Vale Gás mesmo, que já era para ter liberado, enfim, o governo não manda só. O governo autoriza, assina, mas o Congresso tem que concordar. Se o Congresso não concordar, pode derrubar a aprovação, pode derrubar o veto do governo federal. Então, são duas casas. Executivo, representado pelo governo, e o Legislativo, representado pelo Congresso, Câmara e Senado. E, por fora de tudo isso, vem uma terceira via chamada Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal. É que, caso seja acionada, pode definir algo que nem o Executivo e nem o Legislativo, ou seja, nem o Governo Federal, nem o Presidente Bolsonaro, junto com o Legislativo, que é a Câmara e o Senado, pode definir. Então, às vezes, o Supremo é acionado para definir ou decidir o futuro de alguma decisão aqui. Estão entendendo? Por exemplo, a volta dos R$ 600. A OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, entrou com recurso, pedindo ao Supremo para exigir que o governo volte a pagar R$ 600 de auxílio. O governo não quer pagar mais R$ 600. E aí, a OAB viu, pelo número de pessoas que estão enfrentando a pobreza, a fome, resolveram entrar com uma ação, pedindo que o Supremo analise e faça exigir que o governo volte a pagar os R$ 600. Vocês estão entendendo aí? Então, cada ala, Executivo, que é o Presidente, Judiciário, que é o Supremo, e o Legislativo, que é a Câmara, os Deputados Federais e o Senado. Cada um tem a sua importância no governo. Mas, quando a gente resume, por que tanta demora para definir isso? Porque a cabeça, os pensantes estão discordando um do outro. Enquanto alguns deputados pensam que prorrogar é o melhor, outros são contra. Se prorrogar, pode quebrar o Brasil, pode trazer, pode aumentar ainda mais a inflação. Aí fica esse bate-boca, esse debate. Essa é a situação, esse é o motivo de tanta demora. Dia 19, agora, vai ter uma reunião, 2 da tarde. Dia 19 de outubro, terça-feira, 2 da tarde, o parecer vai ser apresentado para tentar definir essa primeira questão sobre os precatórios e, consequentemente, o que sair dos precatórios é que poderá dar um aumento no novo Bolsa Família. Ok? Eu acredito, vários analistas e especialistas compartilham também com o mesmo pensamento em que a melhor saída é ter uma nova prorrogação. Ou seja, a previsão é que na última semana desse mês, lá para o dia 25, 26 de outubro, o presidente daqui para lá deve se reunir com Paulo Guedes, com João Roma Neto, com seus liderados, com os presidentes da Câmara e do Senado, e deve chegar a um consenso. O que é que a gente deve fazer? Prorrogar? E aí eles vão definir nessa reunião. Como aconteceu na prorrogação quando terminou as quatro parcelas desse ano. Tivemos quatro. Houve aquela prorrogação, se reuniram todos e, vamos definir, fizeram a prorrogação. O ano passado, 2020, foi do mesmo jeito. Quando estava acabando o auxílio, todos eles se reuniram e resolveram prorrogar de novo. Eles sempre fazem isso na última semana, nos últimos dias do mês que está acabando o auxílio emergencial. Então, a previsão é essa. Daqui para o dia 25, vamos aguardar que aconteça isso. Uma nova prorrogação, pelo menos dois meses, novembro e dezembro. Essa é a situação, esse é o motivo de tanta demora. Não esquece, compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo. Dá esse joinha, dá esse like, faz isso. Dá essa amorazinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. O presidente diz que chora sozinho no banheiro e que Michele nunca viu. Muita gente vê esse vídeo, muita gente quer ver de novo. Então, é uma coisa que está repercutindo. Então, preste atenção aí para a gente encerrar, tá? O que disse o presidente Bolsonaro. Escuta aí. Cada vez mais nós sabemos o que devemos fazer. Para onde devemos direcionar as nossas forças. Quantas vezes eu choro no banheiro em casa? Minha esposa nunca viu. Ela acha que eu sou o machão dos machões. Tem parte, acho que ela tem razão até aqui. O que me faz agir dessa maneira, eu não sou mais um deputado, com todo respeito ao deputado. Se ele errar um voto, pode não influenciar em nada. Um voto em 513? Mas uma decisão minha mal tomada, muita gente sofre. Mexe na bolsa, no dólar, no preço do combustível. Preço do combustível. Eu não mando na Petrobras. Eu não mando na Petrobras.